Continuando aqui então, nós temos aqui uma linha gerada pelo Grasshopper, aparente ali no rino, e nós utilizamos então a opção do Divide Curve com a intenção de separar diversos segmentos da linha. Com o slider que nós temos aqui pedindo em 5 segmentos, nós temos a formação de 6 pontos, que dividem a nossa linha em 5 segmentos idênticos. Está aqui todos os 6 pontos a partir do Divide Curve. Se nós prestarmos atenção nessa lista gerada pelo Grasshopper, tem algumas informações aqui que são de suma relevância. Nós temos aqui o endereço dessa lista, o address dessa lista, que nos informa que é uma lista só, com alguns elementos. Nós temos aqui o índice de 0 a 5, ou seja, 6 índices, contendo cada um dos elementos, como se fosse nomeando cada um desses elementos. Ou seja, se eu quiser escolher alguns elementos dessa lista, basta que eu escolha a partir do seu índice. Se eu quiser, por exemplo, o elemento de índice 3 deste endereço, necessariamente eu estarei então utilizando desses dados que estão nessa lista. Deixa eu deixar esse painel um pouco aqui para cima. E nós vamos então na terceira aba daqui do Grasshopper, aba Sets, na qual nós temos aqui alguns dos componentes de listas do Grasshopper. Não são os únicos, mas são alguns deles. Por ora, nós vamos escolher aqui uma opção chamada List Item, ou seja, para pegar então, para selecionar um elemento específico de uma lista. Trago ele aqui para a tela. Vou associar essa lista, contendo então os nossos 6 pontos, que está aqui. Vou associar a lista do nosso List Item. Percebam que de imediato, quando eu tenho agora o componente List Item selecionado, ele de cara seleciona apenas um item da nossa lista, apenas o primeiro deles. Se eu criar aqui um painel para o List Item, nós vamos perceber que existe aqui uma igualdade entre o único elemento que sai aqui do nosso Item, que coincide precisamente com o primeiro elemento do nosso Divide Curve. Percebam, são exatamente as mesmas coordenadas, menos 8.97, menos 8.97, menos 4.4, menos 4.4. Ou seja, estou selecionando apenas o primeiro item daquela lista inteira. Aqui nós temos o índice com o qual estamos trabalhando. Ele já nos mostra que o índice é zero. Se eu associar aqui um Slider, então, zerar o nosso Slider e associá-lo ao índice, nós necessariamente temos ainda o primeiro elemento daquela lista sendo selecionado. Está aqui o índice zero, índice zero. Se eu mudar o nosso Slider para o valor 1, eu necessariamente passo a selecionar, então, o índice 1 daquela lista, percebam que ela já se torna compatível, e está lá ele, então, selecionando apenas aquele item daquela lista. Conforme eu vario, então, os índices aqui no Grasshopper, eu posso perceber que eu vario também o ponto lá no Rhinoceros. Então, terceiro ponto, quarto, quinto e sexto ponto. Então, através do ListItem, eu consigo, então, selecionar apenas um índice daquela nossa lista. Isso, na prática, significa que, por exemplo, se eu criar aqui, então, um novo ponto. Vamos supor um ponto XYZ. Está lá ele. E desejar, então, criar uma linha a partir de dois pontos. Está lá. Vou associar o segundo ponto da linha, o segundo ponto da nossa linha, com este ponto XYZ. E o primeiro ponto da linha, saindo aqui do ListItem. Naturalmente, conforme eu variar, então, o índice com o qual estou trabalhando, eu terei uma resposta diferente para essa linha que está sendo gerada. E aí E aí E aí